Música E a última chamada para os alegras, que é o campeonato do nosso livro, e a última chamada para os alegras. E a última chamada para os alegras, e a última chamada para os alegras, que é o campeonato do nosso livro, e a última chamada para os alegras, e a última chamada para os alegras. Atenção! 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 Senhoras e senhores, 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 Quarenta, 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 mais nada. Atenção a letra um trateiro. Vamos lá! Um dia cheiro no caráter. Apareceram a prescrição. Vem todos os santos, vem todos os nossos, vem todos os meus peços, testemunha. Mariana, vem todos os nossos. Mariana, vem todos os nossos. A CIDADE NO BRASIL